O clima esquentou no estádio Presidente Vargas após a derrota para o Campinense no último domingo. Torcedores forçaram o portão da arquibancada e invadiram o estádio para protestar durante um treino que seria fechado. Foi preciso a presença da polícia e do diretor de futebol Fábio Azevedo para tentar acalmar os ânimos. A cobrança é normal, time grande tem cobrança, time grande tem cobrança, torcida grande, time de massa é assim mesmo. E a cobrança o torcedor tem razão, ninguém está satisfeito, ninguém no 13 está satisfeito e a torcida também não está. Com o clima mais ameno, Marcelo Vilar comandou o trabalho já de olho no Santa Cruz. Os atletas encararam o comportamento da torcida com naturalidade. Acho que a torcida tem razão, vem cobrar o 13 é time grande, então se a pessoa está aqui no 13 tem que ser cobrado mesmo, acho que tem que ter personalidade e procurar trabalhar, que a gente trabalhando a gente sai dessa dificuldade toda. Alguns jogadores acreditam que os protestos não vieram apenas por conta da derrota no Clássico dos Maiorais, mas sim por toda uma conjuntura que vem sendo formada desde o início do Campeonato Paraibano. Acho que o primeiro jogo eles esperavam mais da gente, até pela própria pré-temporada que a gente fez, e a gente está devendo muito ao torcedor. Claro que a gente não vai mudar isso da boca para fora, a gente tem que trabalhar, tem que focar no que tem que fazer, mas eles são do correto em cobrar, claro, mas a gente tem que trabalhar e procurar acertar esses detalhes que faltam aí, para a gente chegar no domingo e ganhar o jogo e os outros jogos também, que é muito importante. Para quem chegou por último, o momento é de aumentar ainda mais a motivação para iniciar os trabalhos no Galo da Borborema. O zagueiro Fernando Lopes encontrou o ambiente cheio de tensão e cobranças. Chegar na pressão, na cobrança, isso é ótimo, tem que dar mais vontade mesmo de entrar lá dentro e dar o 100% e vencer, para a torcida ficar mais tranquila. No mais, o departamento de futebol segue trabalhando na busca por reforços. É tentar trocar o pneu com o carro em movimento e não a outra alternativa. Com o mercado restrito e a temporada em andamento, o trabalho está complicado. A gente está procurando não errar. O que tinha que errar já foi errado. Então, a gente está querendo trazer os jogadores que a gente sabe que vai ajudar esse time a ser campeão, a se recuperar e ser campeão. Então, a gente está trabalhando demais, está trabalhando diuturnamente, mas tem a dificuldade normal do mercado. Mas a gente já conseguiu alguma coisa.